Mais de 40% dos beneficiários do Bolsa Família continuam miseráveis. Além disso, um estudo do IPE, encomendado pelo Ministério do Desenvolvimento Social, que coordena o Bolsa Família, mostrou que, após um ano de contratação entre os beneficiários do Bolsa Família, metade deles perde o emprego e tem extrema dificuldade para arranjar outro. 30% perdem o emprego em menos de seis meses. E menos de 25% serão recontratados nos próximos quatro anos seguintes. Atualmente, mais de um em cada cinco brasileiros está cadastrado no Bolsa Família. 2010 fechou com quase 13 milhões de famílias beneficiadas e o número tende a aumentar, o que é uma aberração. Porque se é um programa para tirar da miséria e da pobreza, se ele está aumentando é porque não está funcionando. Temos cada vez mais dependentes desse programa. Gente sem qualificação, gente gerando filhos, não há controle. Alguns sobre isso não se pode falar em controle de natalidade, nem esterilização, nem nada. Então, é isso que o Brasil vai ser. Um campeão levantando a bandeira do coitadismo. Quanto mais coitadinho, melhor. Nos oito anos do governo Lula, foram gastos mais de 66 bilhões de reais nesse programa. E depois desses oito anos é que vão pensar o que fazer, como resolver o problema, como tirar essas famílias do programa. E uma notícia que passou despercebida, em setembro e outubro do ano passado, a Caixa Econômica Federal pagou, por erro, supostamente um erro, o dobro do benefício para 82 mil famílias. Coincidentemente, no período pré-eleitoral. É engraçado, né? Esse erro não existe em oito anos. E quando chega o período eleitoral, acontece. A maior parte, mais da metade, das famílias que tiveram benefício com esse erro, é do Nordeste. E agora terão até 27 meses para devolver o valor pago a mais. E se alguém falar que foi compra de voto, pode ser que seja processado, né? Alguém vai falar que você não tem provas. Os dados estão aí, os fatos. Bom, enquanto isso, quem vive honestamente, quem usa camisinha para evitar filhos, quem não fuma, não bebe, quem cuida da sua saúde, paga seus impostos, trabalha honestamente, não ganha nada do governo. Realmente, no Brasil, temos uma cultura que premia o idiota. É como alguns que foram beneficiados com Minha Casa Minha Vida, 15% já vendeu imóvel, já chegaram a vender por 500 reais o imóvel. E as únicas duas coisas que resolveriam o problema, ninguém fala. Controle de natalidade e educação. Isso é o Brasil. Obrigado. Obrigado. Obrigado.